Conto um conto apresenta The Howard Phillips Lovecraft Horror in Downwish Narração Marcelo Fado Vídeo 3 Parte 6 O horror em Downwish ocorreu entre Lamas e o equinócio de 1928. E o Dr. Armitage foi um dos que testemunhou o monstruoso prólogo do evento. No meio tempo, ouviu relatos sobre a grotesca viagem de Watley a Cambridge E sobre os esforços frenéticos do rapaz para retirar ou copiar trechos do Necronomicon guardado na Windner Library. Os esforços foram todos em vão, pois Armitage tinha enviado alertas urgentes para todos os bibliotecários encarregados do temível volume. Wilbur havia demonstrado um nervosismo espantoso em Cambridge. Ansioso pelo livro, mas quase tão ansioso por estar de volta em casa, como se temesse os resultados de um afastamento prolongado. No início de agosto veio o desfecho não muito surpreendente. E às três horas da madrugada do dia 3, o Dr. Armitage foi acordado de repente pelos gritos desvairados e ferozes do selvagem cão de guarda do campus universitário. Profundos e terríveis, os rosnados e latidos ensandecidos não deram trégua e continuaram cada vez mais altos, porém com horrendas pausas repletas de significado. Logo soou o grito de uma outra garganta. O grito que acordou metade das pessoas adormecidas em Harkon e assombrou os sonhos da população para sempre. Um grito que não poderia ter vindo de nenhum ser terrestre, ou completamente terrestre. Depois de vestir-se às pressas e atravessar correndo a rua e o gramado próximo aos prédios universitários, Armitage percebeu que havia outras pessoas mais à frente. E ouviu os ecos do alarme contra o roubo que ainda soava na biblioteca. Uma janela aberta surgia, negra e vazia, ao luar. O que quer que houvesse entrado, tinha conseguido sair, pois os latidos e os gritos, que enfim deram lugar a um misto de rosnados e gemidos, vinham sem dúvida do interior da biblioteca. O instituto avisou Armitage de que aquele não era um acontecimento para ser visto por olhos despreparados. E por esse motivo, o bibliotecário empurrou a multidão para longe, com autoridade, enquanto destrancava a porta do vestíbulo. Entre os presentes encontravam-se o professor Wayne Rice e o doutor Francis Morgan, homens a quem havia confiado algumas conjecturas e temores. E os dois foram convidados com um gesto a acompanhá-lo rumo ao interior da biblioteca. A não ser pelo choro vigilante e monótono do cachorro. Nesse ponto, os sons que vinham lá de dentro haviam cessado. Mas Armitage logo percebeu, com um sobressalto repentino, que um alto coro de Bacurals havia começado uma cantoria rítmica e demoníaca nos arbustos, como se estivessem em unísforo com os últimos suspiros de um moribundo. O prédio estava tomado por um pavoroso fedor, que o doutor Armitage conhecia muito bem. E os três homens atravessaram o corredor às pressas, em direção à sala de leitura da genealogia, de onde vinha o choro. Por um instante, ninguém se atreveu a acender a luz. Mas logo o doutor Armitage reuniu toda a coragem e acionou o interruptor. Um dos homens, não se sabe ao certo quem, deixou escapar um grito ao ver o que se espalhava diante dos três em meio às mesas viradas e às cadeiras derrubadas. O professor Rice afirma ter perdido a consciência por um instante, embora não tenha caído nem tropeçado. A coisa que estava recurvada de lado e meio a uma poça de sano e amarelo exerdeada e muco pegajoso tinha quase três metros de altura. E o cachorro havia lhe arrancado quase todas as roupas e parte da pele. A criatura ainda não estava morta, mas sofria espasmos silenciosos, enquanto o peito o arquejava em um monstruoso onísoro com a cantoria dos bacurals do lado de fora. Restos de sapatos e fragmentos de vestuário estavam espalhados pelo recinto. E próximo à janela, um saco de lona permanecia, onde sem dúvida havia sido jogado. Perto da escrivaninha central, havia um revólver caído no chão, com uma cápsula percutida, mas não deflagrada, que mais tarde explicou a ausência de um tiro. A coisa, no entanto, suprimia todas as outras imagens no instante da descoberta. Seria trivial e inexato dizer que nenhuma pena humana seria capaz de descrevê-la. Mas pode-se dizer, com prosperidade que não poderia ser visualizada contento, por nenhuma pessoa cujas ideias sobre aspectos e contornos estejam demasiadamente atreladas às formas de vida encontráveis nesse planeta e às três dimensões conhecidas. Sem dúvida, a criatura era em parte humana, com as mãos e a cabeça muito reconhecíveis, e tinha o semblante de queixo pequeno e feições de bode, que era a marca dos Watley. No entanto, o tronco e as partes inferiores eram incrível aberração teratológica, e apenas grossas vestes permitiram, permitiriam que caminhasse sobre a terra sem expor a confrontos ou a aniquilação. Da cintura para cima, a criatura era semi-antropomórfica. Embora o peito, onde as garras afiadas do cachorro permaneciam de guada, tivesse o aspecto coriáceo e reticulado de um jacaré ou de um crocodilo, o dorso era sarapintado de amarelo e preto, e sugeria vagamente a pele escamosa de certas cobras. O que vinha abaixo da cintura, no entanto, era muito pior, pois desse ponto em diante, toda a semelhança humana desaparecia, e uma fantasia desvairada começava. A pele era coberta por uma grossa pelagem negra, e do abdômen pendiam uma vintena de compridos tentáculos cinza esverdeado com bocas vermelhas na ponta. A disposição desses órgãos era muito peculiar, e parecia as simetrias de uma geometria cósmica desconhecida à Terra, ou mesmo ao sistema solar. Em ambos os lados do quadril, no fundo de uma espécie de órbita rosada estilheada, estava o que se imaginou ser um olho rudimentar. E no lugar de uma cauda, havia uma espécie de tromba, ou um tentáculo com marcações aneliformes, roxas e vários indícios de que fosse uma boca, ou uma garganta vestigial. As pernas, à exceção da pelagem negra, lembravam de maneira grosseira os membros superiores dos saúrios gigantes que viveram na pré-história da Terra, e terminavam em patas de veias salientes que não eram nem cascos nem garras. Quando a coisa respirava, a cauda e os tentáculos mudavam de cor, como se este fosse um fenômeno normal, no sistema circulatório e ancestral inumano. Nos tentáculos observava-se um escurecimento do matiz verde, enquanto na cauda a alteração manifestava-se com um surgimento amarelo que se alternava com um tom branco exerdiado doentio nos espaços entre os anéis roxos. Quanto a sangue genuíno, não havia nenhum. Apenas a sane e fétida amarelo exerdiada que pintava o chão para além do raio do muco pegajoso e deixava as estranhas manchas atrás de si. A presença dos três homens pareceu dar um novo ânimo à criatura moribunda, que começou a emitir balbúcios sem se virar nem erguer a cabeça. O Dr. Armitage não fez nenhum registro escrito desses sussurros, mas afirma com convicção que nenhuma palavra em inglês foi proferida. A princípio, as sílabas desafiavam o estabelecimento de qualquer relação com outras línguas terrestres. Porém, mais para o fim surgiram fragmentos desconexos, sem dúvida alguma retirados do Necronomicon. A monstruosidade blasfema em cuja procura aquela coisa havia perecido. Esses fragmentos, tal como Armitage os recorda, soavam mais ou menos como N'gai, N'gah, Gah, Bug, Sogog, Iliah, Yog, Sotot, Yog, Sotot. Pois perderam-se no vazio enquanto os Bacurals gritavam em crescendos rítmicos de antecipação blasfema. E então, fez-se uma pausa nos arquejos. E o cachorro ergueu a cabeça em um longo e lúgubre uivo. Uma mudança se operou no semblante amarelo e confeições de boda daquela coisa prostrada. E os grandes olhos negros afundaram de maneira horrível. E do outro lado da janela, os gritos estridentes dos Bacurals haviam cessado. E acima dos murmúrios da multidão que começavam a se juntar, ouviram-se os rumores e as batidas de asas em pânico. E com a lua ao fundo, enormes nuvens de observadores emplumados alcançaram um voo frenético no encalço da presa. E de repente, o cachorro teve um sobressalto. Deu um latido súbito e saltou nervoso pela janela de onde tinha entrado. Um grito veio da multidão e o Dr. Armitage disse aos homens do lado de fora que ninguém seria admitido até a polícia ou o legista chegasse. Armitage sentiu-se aliviado ao perceber que as janelas eram altas demais para que fosse possível espiar e com todo cuidado fechou as cortinas escuras de cada uma. A essa altura, dois policiais haviam chegado. O Sr. Morgan, depois de recebê-los no vestíbulo, insistiu para que postergassem a entrada na fete da sala de leitura até que o legista viesse e aquela coisa frustrada fosse coberta. Nesse meio tempo, mudanças apavorantes estavam ocorrendo na soalho. Não seria necessário descrever o tipo e a rapidez do encolhimento e da decomposição que se operavam diante dos olhos do Dr. Armitage e do Professor Rice. Mas pode-se dizer que, a não ser pela aparência externa do rosto e das mãos, o elemento genuinamente humano em Wilbur Watley devia ser muito pequeno. Quando o legista chegou, restava apenas uma massa esbranquiçada nas tábuas pintadas e o fedor monstruoso havia quase desaparecido. Ao que tudo indicava, Watley não tinha crânio nem esqueleto, pelo menos não no sentido verdadeiro ou estável dessas palavras. De alguma forma, assemelhava-se ao pai desconhecido. Capítulo 7 Mesmo assim, esse foi apenas o prólogo do verdadeiro horror de Downish. As formalidades foram cumpridas por oficiais perplexos. Detalhes anormais foram devidamente mantidos longe da imprensa e do público e homens foram mandados a Downish e a Eilisbury em busca de propriedades e dos eventuais herdeiros do falecido Wilbur Watley. A gente do campo estava muito agitada, não apenas por causa dos rumores cada vez mais intensos sobre as colinas abobadadas, mas também por causa do fedor excepcional e do escorrer ou do chapinhar cada vez mais intenso na grande concha vazia formada pela casa pregada com tábuas de Watley. Earl Sawyer, que ficou encarregado do cavalo e do gado durante a ausência de Wilbur, estava com os nervos em pandarecos. Os oficiais inventaram desculpas para não entrar naquele lugar abjeto e alegraram-se ao ver que poderiam terminar as buscas nos aposentos do finado, os galpões reformados, em uma única visita. Enviaram um extenso relatório ao tribunal de Eilisbury e correm os boatos de que o litígio relativo à herança está, ainda está em curso entre os incontáveis Watley, íntegros e decadentes, que habitam o vale superior do Miskatônik. Um manuscrito quase interminável, em estranhos caracteres e em um grande caderno de contabilidade considerado uma espécie de diário em virtude dos espaçamentos e das variações na tinta e na caligrafia, revelou-se um quebra-cabeças para aqueles que o encontraram na velha cômoda que fazia às vezes de escrivaninha. Após uma semana de debates, ele foi mandado para a Universidade do Miskatônik, junto com a estranha Biblioteca do Finado, para o estudo e possível tradução. Porém, logo os melhores linguistas perceberam que não seria fácil decifrá-lo. nenhum vestígio do ouro antigo com que o Wilbur e o velho Watley costumavam pagar as contas foi encontrado. Foi na escuridão de nove de setembro que o horror se abateu sobre o vilarejo. Os barulhos nas colinas foram muito pronunciados durante o entardecer e os cachorros latiram desesperados por toda a noite. Os madrugadores do dia dez notaram um fedor estranho no ar. E por volta das sete horas, Lutter Brown, o garoto que trabalhava para George Corey entre o Cold Spring Gleam e o vilarejo, voltou correndo em um frenesi na ida matinal até em Acre Meadon com as vacas. Estava quase desesperado de medo quando adentrou a cozinha. E no pátio lá fora o rebanho apavorado escravava e mugia depois de fazer o caminho de volta no mesmo estado, o mesmo estado de pânico em que o garoto se encontrava. Entre um e outro arquejo, Lutter tentou balbuciar um relato à senhora Corey. A estrada no fim do vale. Senhora Corey, alguma coisa andou por lá. O lugar está com cheiro de trovão e tudo quanto é arbusto e ar vizinha foram arrancados como se uma casa tivesse passado por cima. e isso nem é o pior. Tem umas pegadas no chão. Senhora Corey, são umas pegadas enormes do tamanho de um barril, como se um elefante estivesse andado por lá. Mas parece que a coisa tinha bem mais do que quatro patas. E olhei para uma ou duas antes de sair correndo e vi que elas estavam tudo coberta por uma linha que saiu do mesmo lugar, como se o chão tivesse sido batido com a enorme folha de palmeira, duas ou três vezes maior do que as maiores que existem. E o cheiro era horrível, que nem perto da velha casa do bruxo Watley. Nesse ponto o garoto exictou e mais uma vez tremeceu com um pavor que o tinha mandado correndo de volta para casa. A senhora Correy ao ver que não conseguiria obter informações mais detalhadas começou a telefonar para os vizinhos e assim teve início a abertura de pânico que presenciou os maiores terrores. Quando entrou em contato com Sally Sawyer criada de Seth Bishop o vizinho mais próximo da propriedade de Watley a senhora Correy parou de falar para começar a ouvir pois Cholsey o filho de Sally que dormia mal tinha estado no alto da colina próxima à propriedade de Watley e voltado correndo aterrorizado depois de olhar para casa e o pasto onde as vacas do senhor Bishop estavam passando a noite é verdade senhora Correy disse a voz trêmula de Sally através do fio o Cholsey ele voltou correndo e não conseguia falar de tão apavorado disse que a casa do velho Water está toda arrebentada com as tábuas jogadas ao redor como se alguém tivesse estourado o dinamite lá dentro só restou o assoalho que está todo coberto por uma espécie de piche com um cheiro horrível que fica pingando das bordas para o chão onde as tábuas da parede foram explodidas e parece que tem umas marcas terríveis no pátio também umas enormes de umas marcas redondas maior que um barril cheia da mesma coisa pegajosa que está lá dentro da casa explodida o Chaucer disse que ela segue em direção ao pasto onde um trecho maior do que um galpão está afundando e os muros de pedra desabaram tudo quanto é lado para toda a parte e ele disse senhora ele disse que mesmo assustado ele foi ver como estavam as vacas do set e encontrou elas no alto do passo perto do canteiro do diabo num estado terrível a metade simplesmente sumiu e a outra metade estava lá com boa parte do sangue chupado e a serida igual as que a frijugada do Otley desde aquele fedeiro moreno da Lavine nasceu e o set agora ele saiu para ver como estão os bichos mas após que não vai chegar muito perto da casa do bruxo Otley o chancy não tomou cuidado de ver para onde ir os rastros da grama amassada depois que saiu do pasto mas ele acha que o caminho apontava em direção a estrada do vilarejo escute o que eu estou dizendo senhora Corey tem alguma coisa lá a solta que não devia estar lá e eu acho que aquele Wilbur Otley que teve o fim que merecia está por trás do surgimento dessa coisa ele mesmo tampouco era humano e eu sempre digo isso para todo mundo e acho que ele e o velho Otley deve ter criado naquela casa pregada castava uma outra coisa menos humana ainda sempre existiram essas coisas invisíveis em Dalwish essas coisas vivas que não são humanas e não fazem bem para a gente humana a terra passou a noite inteira murmurando e já pela manhã o Chosset ele escutou os Bacurau cantar tão alto lá no coo Spring Green que não conseguiu pregar o zóio e depois ele imaginou ter ouvido outro som mais traca em direção a casa do Bruce Watley madeira sendo quebrada rachada como se uma grande casa estivesse sendo aberta em algum lugar ao longe ora com tudo isso ele não conseguiu dormir direito antes do dia raiar e assim que levantou hoje de manhã precisou ir até a casa do Otto para ver qual era o problema ele viu o suficiente senhora Corey essa coisa não está bem intencionada não e eu acho que os homens deviam juntar um grupo e tomar uma providência sei que alguma coisa terrível está lá a solta e sinto que a minha hora está chegando mas só Deus sabe o que é o Luther viu para onde isso essas trilhas aí é enorme não bom senhora Corey se elas travam para o lado do vale e ainda não chegaram até a casa da senhora acho que essa coisa deve ter ido para dentro do vale pelo menos era para onde o rastro estava aprontando agora eu sempre disse porque o Corey Spring Green não é lugar de salubre nem decente os bacurau e os vagalume de lá nunca agiram como se fossem criaturas de Deus e eu sempre ouvia umas histórias sobre estranha coisa que corre e conversa no ar por aquela região num lugar entre a queda d'água e o Berdem por volta do meio dia três quartos dos homens e rapazes de Downish estavam andando pelas estradas e pastagens entre as recém formadas ruínas da propriedade de Watley e Cold Spring Gleam examinando horrorizados as enormes pegadas monstruosas as vacas mutiladas de Bishop e a estranha destruição fértida da casa e a vegetação quebrada e amassada nos campos e na beirada da estrada qualquer que fosse a criatura a natureza da criatura a solta no mundo não havia dúvidas de que tinha adentrado o vale sinistro pois todas as árvores da colina estavam tortas e quebradas e uma grande avenida tinha sido aberta em meio aos arbustos que se dependuravam num precipício era como se uma casa arrastada por uma avalanche tivesse deslizado pela densa vegetação da encosta quase vertical e lá de baixo não vinha nenhum som apenas um odor distante e indefinível e não não causa nenhuma surpresa descobrir que os homens prefeririam preferiram ficar na borda discutindo em vez de descer e confrontar o horror ciclópico no próprio covil três cães que acompanhavam o grupo haviam latido furiosamente a princípio mas pareciam relutantes e arredios próximo do vale alguém repassou a notícia por telefone a redação do Eilis Beery Transcript mas o editor habituado as histórias fantásticas sobre Danrich não fez mais do que escrever um parágrafo humorístico a respeito logo reproduzido pela Associated Press naquela noite todos foram para casa e residências e galpões foram protegidos com robustas barricadas seria desnecessário dizer que ninguém permitiu que o gado ficasse no pasto aberto por volta das duas da manhã um fedor terrível e os latidos serosos dos cachorros acordaram os ocupantes da casa de Wellman Frye no leste de Cold Spring Gleam e todos puderam ouvir um zunido ou um chapinhar abafado vindo de algum lugar lá de fora a senhora Frye sugeriu telefonar para os vizinhos e o Wellman estava prestes a concordar quando o barulho de lenha rachando interrompeu a deliberação e tudo indicava que viesse do galpão e logo foi seguido por gritos terríveis e pelo som de passos em meio ao gado os cães começaram a babar e encolherem-se aos pés da família paralisada de medo Frye acendeu uma lanterna por força do hábito mas sabia que encontraria a morte se saísse para o escuro do pátio da fazenda as crianças e as mulheres choramigavam mas eram impedidas de gritar por um instinto oculto e vestigial de sobrevivência que mantinha todos os em silêncio por fim os sons do gado deram lugar a gemidos e a seguir vieram estalos estrondos e estrépitos os Frye abraçados na sala de estar não se atreveram a fazer nenhum movimento antes que os últimos ecos desaparecessem nas profundezas de Cold Spring Gleam e então em meio aos gemidos lamoriosos que vinham do estábulo e à cantoria demoníaca dos Bacuráus temporões do vale Selina Frye cambaleou até o telefone e espalhou as notícias de que tinha sobre a segunda fase do horror no dia seguinte todo o campo estava em pânico e grupos tímidos e lacônicos foram visitar o local daquela ocorrência demoníaca dois rastros titânicos de destruição iam do vale até a propriedade dos Frye pegadas monstruosas cobriam a terra nua e uma lateral do galpão vermelho havia desabado por completo quanto ao gado apenas um quarto do rebanho pôde ser encontrado e identificado algumas reses estavam deslaceradas em curiosos fragmentos e todas as sobreviventes precisaram ser sacrificadas Earl Sawyer sugeriu que buscassem ajuda em Eilisbury ou em Harkham mas outros insistiram em dizer que não adiantaria o velho Zeblon Watley de uma linhagem que pairava entre a integridade e a decadência fez alusões obscuras a rituais praticados no alto das colinas ele vinha de uma família marcada pela tradição e as lembranças de cânticos entoados em meio aos círculos de pedra não estavam totalmente relacionados a Wilbur e ao avô a escuridão se abateu sobre um vilarejo demasiado passivo para organizar uma estratégia de defesa eficaz em certos casos famílias próximas reuniram-se e faziam vigílias na escuridão sobre o mesmo teto mas em geral o que se via era a simples repetição das barricadas da noite anterior e do gesto fútil e ocioso de carregar mosquetes e deixar forcados em lugares de fácil acesso no entanto nada acontecia a exceção de alguns barulhos nas colinas e quando o dia raiava muitos nutriam a esperança de que o horror tivesse ido embora tão depressa quanto havia chegado certos espíritos destemidos sugeriram uma expedição de ofensiva ao fundo do vale porém não se atreveram a dar um exemplo a maioria recalcitrante quando a noite caiu mais uma vez as barricadas se repetiram embora menos famílias estivessem reunidas e pela manhã tanto a casa dos Fry como as de Seth Bishop relataram agitação entre os cachorros e vagos sons e fedores distantes enquanto os exploradores matinais descobriram horrorizados um novo grupo de marcas na estrada que dava a volta em Sentinel Hill como antes as beiras da estrada apresentavam danos que indicavam a blasfema ponderosidade daquele horror ao passo que a configuração das marcas parecia sugerir uma passagem em ambas as direções como se a montanha P ambulante tivesse vindo de Cold Spring e retornado pelo mesmo caminho no pé da colina um trecho de nove metros de arbustos esmagados subia de repente e os exploradores prenderam a respiração ao ver que nem mesmo os recantos mais perpendiculares desviavam a trilha inexorável o que quer que fosse aquele horror era capaz de escalar um vertiginoso penhasco quase vertical e quando os investigadores subiram até o alto da colina por rotas mais seguras perceberam que a trilha acabava ou melhor se invertia naquele ponto era lá que os Watley costumavam acender as malditas fogueiras e entoar os cânticos dos rituais demoníacos junto a a pedra retangular na noite de na noite de Walpurgs e no dia das bruxas naquele instante a pedra estava no centro de uma vasta área devastada pelo horror montanhoso enquanto a superfície levemente côncava revelava o depósito fétido de um muco pegajoso idêntico ao observado no chão da arruinada residência dos Watley quando o horror escapou os homens se encaravam e balbuciavam alguma coisa e então olharam para cima da colina e tudo indicava que o horror tivesse descido por uma rota muito similar a da subida quaisquer especulações seriam fúteis a razão a lógica e as ideias normais quanto a modestimação estavam confusas apenas o velho Zebulon que não estava com o grupo poderia ter feito justiça a situação ou apresentado uma explicação plausível a noite de quinta-feira começou como as outras mas terminou de maneira mais trágica os bacuraus no vale gritaram com tanta persistência que muitos não conseguiram dormir e por volta das três horas da manhã todos os telefones nos arredores tocaram e atenderam a ligação e os que atenderam as ligações ouviram uma voz desesperada gritar meu Deus socorro e algumas e algumas pessoas ouviram um estrondo e romper a exclamação e não se ouvia mais nada ninguém se atrevou a tomar qualquer atitude e ninguém sabia quem havia telefonado os que ouviram o apelo ligaram para toda vizinhança e descobriram que apenas os Frye não atendia a verdade veio à tona uma hora mais tarde quando um grupo de homens armados que se reuniam às pressas avançou até a residência dos Frye na cabeceira do vale e foi uma cena horrível mas não muito surpreendente mais pegadas e rastros monstruosos foram encontrados porém a casa havia desaparecido tinha cedido como uma casca de ovo e entre as ruínas nenhuma criatura viva ou morta foi encontrada apenas o fedor e o muco pegajoso os Frye tinham sido apagados de Downish fim da parte 7